Estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos, desta feita aqui na Pizzaria de Pietro, Pizzaria e Bar. Nós faremos dois programas aqui e teremos também o respaldo, o apoio cultural. A Pizzaria de Pietro, Bar, fica aqui na 10 Veira de Melo, a conhecida Avenida da Explosão, 234. Pode se dirigir até aqui, você irá gostar de um ambiente muito aconchegante, pode trazer toda a sua família, fazer o seu evento, seu aniversário, enfim. Esta é a de Pietro Pizzaria e Bar. Estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos. Antes gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores culturais, temos a Rede Presidente, Dunas Madeiras, temos também Vans Produções, Sérgio Pevent, blog do Cláudio Nunes e a de Pietro Pizzaria e Bar, que é justamente aqui onde nós estamos filmando, produzindo o nosso programa. Aliás, a pizzaria será uma das apoiadoras aqui do nosso programa a partir de hoje. E eu tenho a grata satisfação em, pela primeira vez, trazer ao meu programa o nosso querido Pedro Amado, ele que é um professor dos mais renomados, dirigiu diversas escolas em nível estadual e hoje é aposentado, mas continua a sua atividade na qualidade de educador. Ele hoje é diretor de Relações Institucionais da Faculdade Amadeus, que é a fama. Fama. Satisfação muito grande, viu, tê-lo aqui como outro. Prazer enorme e é recíproco, é verdadeiro. Como é que você vê a educação na atualidade? Veja bem, é um programa que vai ao ar, precisa ser levado a sério. Porque a educação é um processo que precisa ser revisto, urgentemente. Não é pra amanhã, não. É urgentemente. Porque o sucesso de um país, sucesso de uma nação, é educação. Quem faz o homem de bem, de caráter, um homem que realmente quer conseguir sucesso na vida, é uma boa educação e que essa educação tenha pra ele informações reais, não de ontem, mas de hoje e do amanhã, pra que ele possa ter na sua formação instrumentos, como internet, por exemplo. Rede social hoje é um fator importante e que ele possa conhecer pra que tenha a educação sua e eleve não só o Estado, a nação como um todo, mas o país a uma educação melhor. Você na qualidade hoje de profissional, atuando na esfera, digamos que particular, a visão que você tinha na ocasião em que você era funcionário, digamos que quando você dirigia escolas do Estado, você tinha essa mesma visão de educação, se bem que hoje você colocou aí fatores primordiais. A internet, por exemplo, naquela ocasião, quando você atuava, acredito que já existia naturalmente a internet, mas não com esse pool de aplicativos, de redes sociais, como um todo, né? E hoje elas nos dão um suporte muito grande pra que desenvolvamos de forma até satisfatória. Como é que você vê? Faça esse comparativo entre a educação de hoje e a do passado, quando você atuou. Educação pública e educação privada, elas têm que ter um paralelo. Eu acho que as duas precisam realmente procurar conhecimentos da atualidade. O MEC, por exemplo, eu faço uma crítica ao Ministério da Educação, precisa ter programas que atualizem o jovem para o profissional de hoje. Por exemplo, oratória. Existe um profissional que vença no mercado sem saber falar? Não, oratória devia estar na grade das instituições superiores. Outro exemplo, a matemática hoje. O jovem que sabe matemática tem um destaque maior, porque a maioria não gosta da matemática. Por não gostar, não. Porque não tem professores que tenham realmente um cuidado de não dar matemática operacional. Dar matemática lógica da matemática. Porque quem sabe matemática lógica, sabe criar. Outra coisa, o profissional bilingue. O mundo hoje quer um profissional bilingue. Aí você iria inchar a grade. Inchar a grade. Aí você deixaria de citar, por exemplo, OSPB. Não existe mais. Saiu do currículo. Línguas, digamos que... Educação para o trânsito. Que muita gente cobra. Inclusive, muitas pessoas são favoráveis e defendem que a educação para o trânsito deveria estar inserida na grade. A questão do latim. Muita gente defende a volta do latim. Você deu dois exemplos aí. Eu acho que se fosse inserir tudo isso aí, todas essas matérias, iria deixar bastante recheado a ponto de dar um novo direcionamento à questão da grade. Concordo com o seu pensamento. Mas meu pensamento é o seguinte. A grade de ontem tem coisas que não tem valor hoje, tão quanto tinha no passado. Nós estamos com a grade do passado. Nós estamos com a grade de 20 anos atrás. Nós temos que atualizar essa grade. Então, enxugar a grade é tirar algo que está na grade, que não tem mais utilidade hoje. Por exemplo? Por exemplo, nós temos o quê? Temos disciplinas de um profissional. Ética profissional é de grande importância. O SPB teve, mas já saiu do programa. Então, fazer um enxugamento naquilo que... E dirigido ao que o jovem quer. Eu quero ser um engenheiro. Então, tem que trabalhar grades que dê ferramentas de engenharia específicas. Como vou dar um exemplo antigo. Na minha época, eu tinha o científico e o clássico. Isso acabou. O que é? Se eu quero seguir uma linha, uma carreira que tenha ciência, tenha matemática muito, eu fazia o científico. Se eu quero seguir uma linha pedagógica, uma linha de direito, eu seguiria o clássico, que tem disciplinas específicas para ele. Não tem muita coisa onde algumas não têm utilidade nenhuma no momento de hoje. Uma outra coisa que eu queria citar, além da matemática, além da oratória, além do inglês ou pode ser espanhol, é exatamente a ética profissional do cidadão. Para que o jovem já comece a ter uma semente. E nessa semente, ele procure realmente fazer crescer o respeito, a dignidade, do que é que está faltando no mundo de hoje. Você acha que pode haver um desmembramento, ou seja, a educação estatal, a educação particular e aquela que é bancada pelo governo, que é a estatal. Você acha que poderia haver duas grades? Não, eu acho que deveria haver a mesma grade. Agora, seguindo tanto a estatal como a particular, dentro de um respeito à grade que está sendo utilizada. Por quê? Porque o profissional que vai sair nessa formação, não precisa saber se ele foi do profissional, se ele foi do particular, se ele foi do público. Não. Precisa saber que é um cidadão brasileiro que quer encontrar no mercado de trabalho uma posição, uma maneira de ganhar esse mercado. Então, a formação tem que ser a mesma. Esse destaque entre público e privado, eu já acho que devia ser desnecessário. Os dois deviam ter uma correlação e tendo o profissional um elemento que tenha uma formação para o mercado, com tudo que o mercado precisa. A faculdade, Amadeus, o que é que pode oferecer de bom? O que é que oferece hoje em seu, digamos que, em seu currículo geral? Para aquele que procura, que quer ingressar na faculdade de nível superior, o que é que ela pode oferecer? Veja bem, eu tive a honra de passar dez anos na UNIT, onde o seu proprietário, o professor Shoa, disse uma vez que eu fui exatamente o cimento, a pedra daquela faculdade. Ou seja, ajudei a construir. Passei nove anos e meio na fase. A mola propulsora. A mola propulsora. Passei nove anos e meio na fase. Hoje estou na Fama, que é a faculdade de Amadeus. Estou fazendo o quê? Que ela tenha um destaque, que ela tenha um diferencial. Criamos 0800 para o próprio aluno, curso de oratória, o curso de matemática básica, o curso de inglês, não vai ter o espanhol por enquanto, mas terá o espanhol também, isso é um grande diferencial. E uma outra coisa, deve saber, a comunicação com os pais, a abertura da instituição com a família é de suma importância. Outro grande erro é que a família, por questões óbvias, se ausentou ou está ausente da formação do seu filho. Então, essa correlação a faculdade de Amadeus faz. A faculdade de Amadeus tem um recebimento dos pais, privilegiado, os professores conversam muito com os alunos, socializam o ensino, isso é importante. Então, é uma faculdade de destaque, sim. É particular, mas não importa. Ela está cumprindo aquilo que nós estamos, no nosso pensamento, formação do profissional que tenha todo o conhecimento necessário para vencer o mercado de trabalho. Mas aí acredito, Pedro, que haja uma certa discrepância, porque você colocou aí num patamar. A fama, por exemplo, onde você atua, é uma faculdade particular. Naturalmente, ela tem que dar todo esse tipo de suporte que o ensino público não dá. Por quê? Porque você está pagando a faculdade. Pronto, então a questão é o seguinte, é isso que o Brasil precisa tomar um rumo de respeito e dignidade, quer seja público, quer seja privado. Por exemplo, as instituições públicas recebem recursos, que esse recurso não saia para outro setor, seja para a educação. Tenho certeza que os recursos para a educação são recursos que cabem exatamente para a educação moderna, tal qual é particular. Agora, sem desvio, coisas que sejam aplicadas exclusivamente à educação. Por exemplo, o Ateneu, eu dirigi há um certo tempo, naquela época, nós tínhamos recursos para tudo. Nós fizemos grandes eventos. Eu estive na França agora, na Torre Eiffel, encontrei alguém que me perguntou, meu professor, eu digo agora é brincadeira. Não, sou ex-aluno do Ateneu, me deu um abraço e disse, eu fiz o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, fez o ITA, naquela época. Fez o ITA, que é um ingresso difícil para o aluno, tem que ter conteúdo. E hoje estou na Aeroespacial da França. Isso é exatamente um produto do que era o ensino público. Por que não é hoje? Será que o recurso que ia não vai mais? Ou são desviados? Essa é a minha crítica como professor, como elemento que deu a sua vida pela educação. Honra e ama a educação e quer vê-la melhor do que a Cristal. Eu acredito que a educação, ela tem dado alguns saltos de respeito àquilo que a gente sempre imaginou, uma educação modelo, uma educação onde você possa bater no peito de fronte erguida e dizer, houve alguma melhora. naturalmente, se a gente analisar friamente no popular, você vai perceber que houve alguns avanços na educação como um todo. Como um todo. E eu acredito que melhoras haverão de vir ainda. Terão que vir. Terão que vir. E virão. Virão. Até porque para atingir esses patamares que você colocou aí, naturalmente, deve haver essa melhora. E havendo essa melhora, eu acho que quem ganhará com isso? A juventude. A juventude, a sociedade. A sociedade, a família, o município, o Estado e o país. Porque nós teremos lá fora pessoas que vão mostrar que a educação do Brasil está sendo feita com respeito, dignidade e com amor. É isso que precisamos. Então, a gente encerra aqui justamente colocando aquilo que você abriu o nosso bloco de entrevista, justamente cobrando uma educação de qualidade. Naturalmente, chegando o que está por vir, nós teremos sim uma educação de qualidade e nós venceremos. Venceremos porque é o que Pedro colocou. Um país onde haja uma educação como meta preponderante, primordial, ele terá um salto para o futuro e ninguém mais alcançará. E esse país é o nosso. Nós temos certeza que isso vai acontecer. Há um desdobramento muito grande no que diz respeito à classe do magistério em nível nacional, apresentando propostas e mais propostas. Inclusive, a LDB está aí, né? Que o diga. Nós vamos, a cada ano que passa, nós sentimos que há aprimoramentos aí se avizinhando. E desde que eles sejam postos em prática, naturalmente, nós venceremos. Eu lhe abraço, Pedro. Venceremos, mas eu queria só uma colocação. Uma outra coisa que eu não coloquei, mas que está implícita em tudo isso que eu disse, que eu disse com amor, veio do coração, é a valorização do professor, que é um desrespeito do professor sem valorizar. Como é que eu não valorizo o professor e quero que o aluno do professor, que é o produto dele, tenha exatamente tudo isso que nós falamos. Valorize o professor, valorizando, valorize o jovem desse país, a família e o Brasil, que nós queremos com tanto amor, que infelizmente está numa situação triste. Mas vamos levantá-lo. Um beijo e muito obrigado, meu querido. Valeu, Pedro. Eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Numa outra oportunidade, espero que você esteja aqui conosco. Nos aguarde. Daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Segipe Eventos, apresentando um variado método de profissionais altamente gabaritados, a servi-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e imagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.segipeeventos.com.br O catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos.